E salve galera, beleza? Bem-vindos a mais um videozinho de Chain of Decals. Esse vídeo aqui vai ser rápido galera, eu tô querendo fazer esse vídeo pra mostrar pra vocês o lugar pra farmar SP, o melhor lugar do jogo, que é nada mais nada menos do que esse lugar aqui em Roland Fields, exatamente aqui embaixo nessa pedra aqui, aonde você pega o... aonde você reza na estátua de Leonar, quem já deve estar um pouquinho avançado no jogo já deve ter vindo aqui. Tem um grupo de piglets, de porquinhos ali que a gente luta e a gente... Basta ter um personagem com dano em área pra poder executar os porquinhos todos e ganhar SP no final da luta. Só que tem uma questão aqui interessante galera, no caso o... o bode não dá muito dano, mas os outros dão bastante. O que que acontece? Eles deram pouco SP, deram 5 né? Eles deram só 5. Os piglets, assim como qualquer criatura desse jogo, ele tem chance de vir raro, com bônus loot. Inimigos que tem chance de ter bônus loot, eles vão brilhar, tá vendo ali? Tá brilhando o piglet. Ou seja, ele vai dar mais SP e mais loot. Então basta você ficar farmando e saindo da batalha toda vez que você não tiver os piglets com bônus loot que você quer. Vamos lá, multishot. Pronto. Agora a gente ganha bem mais, a gente ganhou 10. Dá pra ganhar até 15, 16. Eu já ganhei muito. E dá pra ficar fazendo isso aqui toda hora. Vem pra Roland Fields, usa o teleporte, volta pra cá e faz de novo. E uma coisa interessante, se você já tem a Sky Armor, dá pra fazer de Sky Armor também galera. Então vamos lá. A Siena sozinha mata tudo, vamos lá. Toma. Olha quanto. 10 SP. E de novo, mesmo esquema. Abre o portal, vai pra cá, teleporta pra baixo. Sai da luta porque não tem nenhum piglet dourado, aperta Q duas vezes. Aí vem pra cá de novo. Tem um dourado. Vamos ver se a gente acha dois piglets douradinhos. Douradinhos não, né? Piscando, brilhando. Parece que tem dois aqui ou um. Não, é um só. Vamos ver se tem mais um. Eu quero ganhar 15 de SP pra gente ver. Nada, nada. É, não vai aparecer. Bom. Era esse o vídeo galera. Eu queria mostrar pra vocês o lugar onde eu farmo SP. E... Eu já consegui bastante skill no nível máximo farmando aqui. Tipo, bastante. Com exceção de personagens novos, né? Mas por exemplo, a Lene tá com tudo no máximo. O Glenn tá com quase tudo no máximo. Com exceção de algumas coisas que eu acabei de pegar. O bode não tá com tudo no máximo porque ele é novo. A malha não tá com tudo no máximo porque é nova. Quase tudo. A passiva tá no máximo. Mas era isso, cara. E dá pra farmar bastante ponto também ali. Tipo, o Rob tá com 200 e pouco. O Glenn tá com quase... 236. As Sky Arms também. A mesma coisa. Você uba a proficiência aqui. Eu vou colocar a proficiência no 3 aqui. Vamos lá. É rapidinho. Vamos lá, rapidão. Pra vocês verem como é que é rápido. É rápido e de boa. Acho que você acessa esse lugar aqui cedo ou cedo no jogo. Cedo ou cedo no jogo, tu acessa essa área aqui. Tu já tem acesso a esse farm aqui. Ah lá, ganhei 15, mano. 15! Vamos ver aqui. Vai dar 10 agora. 10. Deixa eu ver. Falta quanto pra upar as Sky Arms? Proficiência. Falta 18 só. Vambora. Vamos lá que a gente tá quase upando. Mais um. Parece que tem dois brilhantes, né? É! Olha, 15, mano. Vamos de novo. Agora vai. Não tá brilhando. Vamos sair. Vamos ver se vem um brilhando pra valer a pena. Aê! Pelo menos um tem que tá brilhando, galera. Pra valer a pena o farm. Se não, você só ganha 5. 5, 5, 5. Toda hora. Deixa eu ver quanto que falta aqui pra gente conseguir a proficiência. Nossa, vai faltar um pouquinho, mano. Bom. Sky Armor demora um pouco, né? E tá quase tudo no 3. No 3 logo, né? Bom, acho que eu vou encerrar por aqui, galera. Eu só queria mostrar isso pra vocês, só. É o melhor lugar que tem no jogo pra farmar. Eu não achei outro lugar melhor. Se vocês sabem outro lugar melhor, deixem aí nos comentários, beleza? Obrigado por terem assistido. E... Falou!